O Imbrei, que tô bloqueado Lembra da água misturada com princesa Olha o choro que dando porra na cabeça O Imbrei, que tô bloqueado Lembra da água misturada com princesa Olha o choro que dando porra na cabeça Dar uma terra, uma cerveja Olha o choro que dando porra na cabeça O Imbrei, que tô bloqueado Lembra da água misturada com princesa O Imbrei, que tô bloqueado Lembra da água misturada com princesa Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu o coração Proveio nunca mais recargo, só que agora perdi, vou ter que ir de nada E me bateu fora, só para mim, aquelas que o coração atingir 9, 9, 2, 5, 0, 0, 3, olha eu recaindo outra vez Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem É muita espíria da com tristeza Vai me chora de tudo porrada na mesa Me ganhei que compreendo Fetinho não é ninguém, sumam bem com tristeza Vai me chora de tudo porrada na mesa Per거든요, derrama, derrama cerveja